Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje é mais um vídeo, pergunte ou as vídeos, perguntas e respostas, que número que a gente tá? Eu não lembro agora, mas você já sabe o que tá no título do vídeo, acho que é o quarto, né? Fez um piloto, mas agora que a série tá pegando, então quem não sabe, eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, então é só acessar lá, né? Instagram vai ficar no dos vídeos. Agora pessoal, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas é bom senso, né? Você vê que tem umas perguntas que, tipo, demoraria uma hora pra explicar, dá pra você perguntar no Instagram. Então, isso é uma coisa que eu percebi já, tem gente que tá me seguindo lá e não sabe nem que o canal existe, que olha e fala, nossa, tem vídeo, onde é o vídeo? Pessoal, desculpa, no Instagram vocês vão aprender nada sério, de verdade, tá? Instagram é, olha lá pra dar o engajamentinho, né? Então, se você quer estudar de verdade, você tem que voltar a ler, lembra como é que é ler e tal, é coisa boa, escrita é internet, né? Ou pelo menos assistir um videozinho mais longo, vocês vão ver umas perguntas engraçadas que já vai aparecer aí. Tá certo? Nisso aí, perguntas e respostas, eu tô curtindo bastante porque, de verdade, eu tô surpreso, tá? Eu não imaginava, assim, que faltava tanta base, assim, na galera, né? Coisas simples, vocês já vão ver aqui, ó, pra começar, né? A primeira pergunta, é tipo assim, ó, gente, né? Você vê alguma chance da PetroRio fazer outra aquisição? Da Petrobras, especificamente e tal? Então, um tem a menor possibilidade de saber, nem eu, nem ninguém, nem você, nem qualquer outra pessoa, né? A pessoa da PetroRio sabe, então, assim, você não pode ter na tua estratégia, né? Depender do negócio que ninguém sabe, que não tem como prever, então, olha só, pensa... E, assim, vocês acham que vocês estão perguntando uma coisa, que você escreve no texto, mas, tipo, eu entendo o que você tá pensando na hora de fazer essa pergunta. Então, assim, pra você decidir aí se você investe, se você não investe, se você sai, se você aumenta a posição, sei lá, o que você tá querendo fazer, você tá tentando imaginar, será que ela vai fazer outra aquisição ou não? Então, não pode fazer isso, porque esse é um tipo de coisa que não tem como saber, então, você tem que basear a tua estratégia de investimento no que é concreto, no que é palpável, no que tá lá pra você olhar, conferir, né? Checar a informação, não fumaça, né? Especulações puras, tá? Então, deu pra ver, eu vou voltar aqui, só deu um spoilerzinho na primeira, que, tipo assim, tem muita coisa básica, né? Muitas dúvidas básicas que o pessoal tem, né? Eu sempre falei aqui, e eu continuo acreditando até hoje, que o mais difícil de tudo, que você vai dedicar mais de 90% do seu tempo aí, até o final da sua carreira como investidor, é aprender a identificar quais são as boas empresas. É aí que tá o trabalho do investidor de longo prazo. E o resto, teoricamente, é muito simples. Deveria ser, pelo menos, mas eu tô vendo, que as dúvidas de vocês são sobre coisas que, tipo, você não precisaria nem gastar muito tempo falando, precisaria, né, me esforçar muito pra falar que, ó, pessoal, quando você for decidir comprar uma empresa, ou manter, ou vender, ou aumentar ou qualquer outra coisa, você não vai ficar pensando, será isso? Será aquilo? Será que o petróleo vai acabar? Será que vai trocar o governo? Não, isso aí não entra, você tem que se basear nas informações concretas, no que existe, no que tá lá, tá, pessoal? Então, esquece isso aí. E eu vejo que muita gente faz isso, né, muita gente aí dos, né, que cria as teses de investimento na internet, você vê um monte de bobagem, o pessoal sempre vem nessa. Então, com fulano, isso vai mudar, você quer que isso vai mudar o futuro dos carros, dos combustíveis? O cara não faz a menor ideia nem do que tá falando, tá? Então, ó, né, já batendo o martelo aqui na primeira pergunta, você nunca vai tomar nenhuma decisão. Quando eu falo decisão de investimento, tá, é um guarda-chuva genênico pra qualquer coisa que você vai achar sobre uma empresa, tá? É o termo técnico, o termo correto. Baseado em suposições, especulações, tá? Nunca, tá? Isso nunca vai ser determinante pra você decidir qualquer coisa sobre qualquer empresa, beleza? Então, já começamos uma aí, meio na tora, meio na correria, mas só pra falar que, assim, tô curtindo fazer esses vídeos, vocês acham que não, mas é legal, tá? É, porque eu vejo, assim, coisas que eu não imaginava, antes que eu não tinha ideia que faltava na base. Então, vamos reforçar esses conceitos aí, até a galera aprender, quem quer aprender, que se dane, só bloqueia a vida que segue, beleza? Então, tomar uma ruinha, eu tô gravando de noite hoje, então hoje não tem café. Bora, vamos pras próximas. Em análise de empresas com receita diferida, vale a pena acompanhar o FCO todo trimestre? Então, vamos lá, é mais um caso da pergunta desconexa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem duas metades a pergunta, né? Pergunta sobre receita diferida e sobre frequência, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que é receita diferida aí, pra quem ainda não chegou nesse nível e tal? Elas são empresas que prestam serviço, tá? E elas já receberam pelo serviço, então o dinheiro já entrou no caixa, tá? Só que ela ainda não terminou de prestar o serviço pelo tempo contratado. Então, sei lá, você fechou um negócio anual, né? O cara te pagou, mas você tem que prestar o serviço durante o ano. Então, a receita, ela é reconhecida na DRE ao longo desse ano, tá? É o reconhecimento contábil, embora você recebeu tudo de uma vez. Então, essa diferença aí é a receita diferida, tá? Que vai aparecer lá no FCO. Então, isso é uma coisa. Agora, acompanhar todo trimestre, ou uma vez por ano, ou seja lá a frequência que você quer, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa questão, né? Esse atributo que existe aí em alguns tipos específicos de empresa, tá? Então, enfim, não sei se era só essa a sua dúvida, não tem nada a ver, tá? Vai ter empresa que você vai precisar acompanhar todo trimestre, seja porque o negócio é muito instável, seja porque ela esteja num momento importante, seja por qualquer motivo, você vai precisar ali todo trimestre acompanhar. Tem outras que é mais tranquilo, que geralmente não acontece nada de um trimestre para o outro, você pode demorar mais e vai vivendo de vez em quando, tá? Mas não é por ter receita diferida ou por não ter, tá? É pelas características da empresa. A gente falou de estratégia um pouco na live de segunda-feira do Fundamenter, né? Você tem que ter uma estratégia de investimentos e uma estratégia, no final das contas, para cada ativo que seja coerente com o tipo de ativo que você tem lá. Então, se você tem uma Inge na carteira, Inge é a empresa. Se você quiser pular uns dois, três, uma, olhar uma vez por ano, e a cada dois anos provavelmente não vai acontecer nada no meio do caminho. Agora, se você tem uma empresa mais nervosa, tipo a Taurus agora lá, que está passando um momento difícil, aí você tem que olhar todo o tribo, porque a diferença de desandar pode vir em um trimestre só, né? Então, você tem que acompanhar de perto. Agora, receita diferida, tem nada a ver com isso. Não é um critério para você acabar decidindo o período de acompanhamento, tá certo? Então, bora lá, para o próximo. O form, né, formulário 8K, que é 8K, que é das empresas estrangeiras, tá? Para quem não conhece, as empresas estrangeiras, é muito parecido aqui no Brasil, que eles informam lá para a CVM, tem vários formulários de fato relevante, né? O que ele perguntou, mas tem o de operações. Eu estou mexendo no meu óculos toda hora, porque ele está quebrado aqui na ponta, tá? Não é mais um tique, não. Ele vai escorregando, escorregando. Eu tenho que arrumar ele aqui, e o óculos novo está a caminho. Então, tem vários tipos de formulários diferentes que as empresas submetem a SEC, que é o equivalente a CVM no Brasil, o órgão regulador, tá? Um deles é esse 8K, o 8K lá, que é bem parecido mesmo com o fato relevante. Eles têm, no site da SEC, que eu coloquei aqui, eles têm lá, se você procurar, eles vão dizer quais são os tipos de ocasiões que são obrigatórios informar no 8K. Então, não é exatamente igual o fato relevante. Qual que é a teoria por trás do fato relevante? Sempre que a gestão da empresa tomar conhecimento de uma informação que pode alterar a decisão de investimento dos stakeholders, ela tem que vir a público divulgar um fato relevante, tá? A não ser que esse fato seja do negócio da empresa e divulgar prejudicaria ali os negócios. Então, essa é a teoria do fato relevante. Então, ficou sabendo de alguma coisa, ficou sabendo ou aconteceu alguma coisa na empresa que muda, pode mudar, pode levar alguém a vender ou pode levar pessoas a quererem comprar, você tem que ir lá divulgar. Então, por exemplo, quando a PetroRio, quando já falaram da PetroRio nas perguntas, quando a PetroRio faz uma aquisição de campo, quando está fechado, ela tem que ir lá e divulgar. Ah, e enquanto ela está negociando? Não, aí não. Por quê? Porque está no meio do processo e se ela divulga a informação, ó, estamos negociando o campo tal ou aquisição tal, pode prejudicar o negócio, né? Porque aí você está dando informação lá para o inimigo, para um concorrente, enfim, pode bagunçar. Então, nesse ponto, a empresa não tem que falar nada. Tanto que, recentemente, vocês acompanharam, eu falei uma leve... e saiu uma notícia que a PetroRio estaria de olho em comprar uma fatia da Enalta que ficaria na mão de bancos pela conversão da dívida do controlador da Enalta, tá? Ela estaria negociando isso. O que aconteceu? No dia seguinte, PetroRio falou, ó, não temos nada a informar o mercado. Não quer dizer que eles não estejam negociando. É que, no momento, eles não estão obrigados a soltar essa informação. Hora que fechar, aí tem que divulgar, tá? Igual aconteceu com a Bacora Leste, vazou antes a informação. Falaram, ó, não, PetroRio foi campeã lá, né? Ganhou o processo de Bacora Leste. Aí, como ela tinha ganho mesmo, ela teve que ir lá e divulgar. Então, isso é fato relevante. Quando a empresa tem uma informação que pode influenciar na tomada de decisão do investidor, algo relevante. Às vezes é bobagem, mas eles divulgam. O 8K é um pouquinho diferente, tá? Tem as situações que a empresa é obrigada a declarar ou não. Então, é diferente. É um rol taxativo, né? Uma lista. Mas a ideia é a mesma mesmo. Próximo. Acha válido o EVA, né? Calcular o Economic Value Added ou parte de análise que identificam as empresas? Não, cara. Eu não uso esse tipo de abordagem. Então, se você acompanha o canal, você já viu os vídeos, eu dou uma abordagem que funciona muito bem para o nosso objetivo, que é de investimento de longo prazo, tá? Então, quem investe precisando prestar contas, precisando bater resultado no curto prazo, bater índice, entregar, né? Rentabilidade até o final do mês, eu tenho pena dessa galera porque é duro, cara. É difícil, né? Então, os caras têm que tentar parametrizar, modelar um monte de coisa e vão tentando fazer o que não tem como ser feito, né? Que é quantificar essa questão de escolher as boas empresas, né? Porque, na verdade, o problema não está nas empresas, está na avaliação do mercado sobre elas. A gente falou na live de segunda-feira também. Então, o economic value add, no final, no fundo, se você olhar para a teoria do indicador, é o que a gente analisa em todas as empresas. É o que eu faço na área de todas as empresas. Você vai olhar o quanto a empresa está tendo de retorno nos investimentos, tá? E, se for o caso lá, o quanto custa para ela, porque algumas, né, é meio irrelevante e vai para outras, não. Então, você, na análise que eu faço, que você pode ver em todos os vídeos, a gente, claro que pensa nisso. Agora, chegar, calcular, jogar no valor numérico, dizer se é bom ou ruim, é perder tempo, né? Aí, isso tanto não funciona quanto é perder tempo. É perder o pó do que é realmente importante, tá? Então, para continuar no exemplo da PetroRio, o ROIC dela é um absurdo. Não interessa o valor numérico que você vai chegar com qualquer conta. ou o ROIC dela é monstro, porque ela faz uns investimentos a preço de banana e consegue retornos excelentes. É isso que você precisa entender, você não precisa calcular nada, tá? Então, não faz diferença nenhuma para mim, nenhum desses indicadores. Quando você entende o fundamento por trás, tá? Você vai ver que você não vai precisar calcular mais nada. O dia que você entender que caia essa ficha, que você tiver essa... essa... anúncio de ação que você, boom, entender, cara, o que tem por trás disso, você vai deixar de fazer conta. Porque conta passa a ver supérflua, né? Mas as empresas que realmente têm os números bons, elas chamam a atenção de longe. Você não precisa calcular nada. Próxima aguinha enquanto carrega. Depreciação e amortização são apenas operações contábeis ou pode ser gasto em algum momento, né? Então, uma pergunta interessante, tá? Tem muita empresa que o segredo delas passa por entender bem esses conceitos e é uma coisa que a gente fala muito no canal. Só precisa assistir mais vídeos aí do canal e a gente está sempre falando disso. Inclusive, semana passada, não essa agora, tá? Porque essa pergunta foi segunda-feira, então foi na semana anterior. Fiz um vídeo da CSU Digital que eu passei um tempinho discutindo isso aí e eu falo exatamente esse ponto. Em quais empresas que, no caso da CSU, amortização, é relevante você desconsiderar na hora de analisar em quais que você não pode fazer isso? Nós falamos numa empresa assim essa semana também. Quem lembra aí? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem qual empresa que nós analisamos essa semana que tinha um investimento, no caso, depreciação que era recorrente de manutenção, um alto CAPEX de manutenção. Pensaram aí direitinho? Foi uma das empresas novas que a gente viu na live da terça-feira em São Martim. A gente viu que em São Martim tem um CAPEX de manutenção muito alto. Então, numa empresa dessa não pode descontar da tua avaliação de jeito nenhum. Porque a empresa está lá renovando o custo de administrar o negócio. Enquanto que na CSU, aquele valor, aquele ativo intangível lá, ele não vai precisar ser reposto, ser atualizado. Enfim, pelo menos não enquanto aconteceu alguma coisa. Então, essa é uma análise fina de cada empresa. Não é algo básico. A pergunta básica é essa, eu conto ou não? Aí a resposta é depende. Você tem que, em cada empresa, avaliar a depreciação do quê, a amortização do quê. Isso é recorrente? Isso é necessário para manter o negócio? Ou isso gera um ativo que, enfim, pode ser replicado e escalar da vontade. Então, essa é uma análise já mais fina, que faz bastante diferença, principalmente em algumas empresas específicas. Então, boa sorte aí, bons estudos, mas está no caminho certo. Entender bem esse conceito aí vai te ajudar a ver várias, várias empresas. Várias empresas. Próxima. Ah, legal. Seu agradecimento eu sempre agradeço bastante, viu, pessoal? De verdade. pode falar do payout do Alexandria. Cara, eu não falo de ativos em especial aqui nessas perguntas, tá? A não ser que seja uma pergunta específica, assim, tal. Agora, no caso aqui, deu uma discussão interessante, tá? Por que que dá diferença do Fundamentate, de outros sites, de qualquer coisa? É o seguinte, o que vocês precisam entender, tá? indicadores geral, tá? Ele é só uma forma de te facilitar olhar um número rápido, né? O que eu escrevi aí, entender como se chegou ninho, tá? Nenhum indicador vai trazer um número mágico, um número salvador, milagroso, que vai mudar o teu entendimento dentro da empresa. Então, dá pra ver pela tua pergunta que você tá incomodado, falar, aqui dá uma coisa, aqui dá outra, qual que é o certo? Então, põe uma coisa na tua cabeça, não existe indicador certo, não existe nenhum. Vai existir, o indicador vai ser uma relação entre quaisquer número que você quiser contar. Então, por exemplo, os indicadores de retorno do seu patrimônio, você pode fazer um ROI básico sobre patrimônio líquido, né? Sem nenhum ajuste, você pode fazer um ROI, você pode fazer um ROI incremental, você pode fazer um host, tem trocentos indicadores de retorno do seu patrimônio. O que vai mudar é o que você tá usando ali na conta, você pode usar ali o lucro líquido, pode usar um lucro ajustado, pode usar tipo um FFO, se for uma empresa de amortização de imóvel, por exemplo, você pode usar uma geração de caixa operacional se você acha que representa melhor a empresa. Então, não existe indicador assim, absoluto que vá te dar um número e assim é bom ou assim é ruim. De jeito nenhum, depende do que você faz. E cada um deles é útil se você entender o que você tá comparando, o que você tá dividindo uma coisa por outra, multiplicando uma coisa por outra, certo? Então, muito mais importante do que ver o valor é entender o que tá acontecendo. Então, o que você vai fazer tarefinho de casa? Pega lá o indicador do fundamenteio, vê o que tá sendo, como tá sendo calculado, qual métrica tá sendo utilizada, por qual, se é o FFO, se é o payout em cima de lucro líquido, até onde eu me lembro, o fundamenteio, calcula em cima do FFO, vou te dar uma dica já, tá? Vou botar reach aqui, ah, peraí que quebrou, não sei se. Então, você vai pegar o número de payout, ó, 60%, ela pagou quanto de dividendo, 7, 8, 3, se você for ver em cima do lucro, cadê o lucro líquido, né, daria um payout de um caso de 100%, né, então, com certeza, não é em cima do lucro líquido, então, veja de onde saiu esse número aqui, né, foi o que? Foi o lucro líquido, foi o FFO, esse valor de dividendo, ele saiu, né, da distribuição do ano, saiu do fluxo de caixa, então, entenda como foi calculado, porque aí você vai no outro site qualquer que você usa e você faz a mesma coisa, aí você vai entender a diferença, você vai ver, ah, esse site está calculando desse jeito, desse jeito, esse outro assim, assim, e aí você pensa, você pega a tua cabeça, você vai pensar e ver qual é mais interessante, por exemplo, no caso dos reads, né, deixa a pergunta aí, é mais interessante calcular payout em cima de lucro líquido e em cima de FFO, só para, né, deixar no ar, o dividendo, você vai pegar dividendo os últimos 12 meses, dividendo o último exercício, né, é aí que vocês vão evoluir, é quando vocês começarem a entender o que vocês estão fazendo, vocês não querem entender nada, vocês querem um número pronto ali, vê se é alto, se é baixo, classificar e, e, colocar dentro das caixinhas pré-estabelecidas que vocês têm, então, quando vocês fizerem isso, vocês nunca vão ter sucesso no mercado, então, entenda o que está sendo calculado, sempre, 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 e aí, faça uma avaliação crítica para ver, né, isso aqui, tá bom, tá ruim, enfim, o que você quiser, tá. Ora, mais uma aguinha, que essa também eu tenho que falar um pouquinho mais, percebi que você gosta de EV e EBITDA, já está errado, por quê? acontece, EV e EBITDA, aproveitando que a gente falou de indicadores na segunda-feira, né, tem várias perguntas dessas, e foi antes da live, né, no fundamento inteiro, esse tipo de indicador é o indicador da família dos indicadores de valor, né, como eu acabei de dar o exemplo aí da família de indicadores de retorno do seu patrimônio, que é ROE, ROIC, 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 ROICS, blá blá blá, né, a gente tem a família dos indicadores de valor, que você tem price earnings, EV e EBITDA, EV e EBIT, preço sobre fluxo de caixa, price sales, rate, enfim, é uma família. O que que essa família de indicadores nos mostra? O que você está pagando, né, quando você está pagando na empresa, pode ser o EV, pode ser o valor de mercado, enfim, o que for, e o que você está recebendo, o que você tem direito aos resultados econômicos da empresa, pode ser lucro, pode ser EBITDA, pode ser fluxo de caixa operacional, tudo seco, tudo ajustado, FFO, o que você quiser, tá? Então, o que que você vai fazer? Eu não gosto de ver EBITDA, você já começou errando, tá? Cada empresa vai ter sua métrica que melhor representa, então, geralmente eu falo isso, eu dou esses exemplos, ó, essa empresa aqui é melhor olhar o EBITDA, né, essa empresa é melhor olhar o lucro líquido, essa é melhor olhar o fluxo de caixa operacional, e, ah, e como é que eu sei? Olhando para as características de cada uma, eu já expliquei isso aí sobre EBITDA, que é um dos mais comuns, né, quando que o EBITDA é relevante? Na verdade, faltou um I aqui, né, mas provavelmente é EBITDA mesmo, é quando você, né, quando a empresa tem alguma coisa entre o EBITDA e o lucro líquido que distorce o resultado, pode ser marcação a mercado da dívida em dólar, é um motivo interessante, pode ser uma amortização que não, né, deprecia os ativos, como é o caso da CSU, aí você vai pular para o EBITDA, porque o EBITDA representa melhor, já que essas confusõezinhas, né, elas acabam distorcendo o lucro líquido, em outros casos, o EBITDA é enganoso, por exemplo, quando uma empresa tem dívida muito alta, paga muito juros da dívida, você vai olhar o EBITDA, parece fantástico, a geração de caixa, mas vai tudo para pagar a dívida, aí não adianta, certo? Então, cada empresa vai ter os seus indicadores melhores, uma empresa que não tem dívida, não tem porque você usar a Enterprise Velho, agora a empresa que tem uma dívida grande ou caixa grande, a Enterprise Velho é melhor usar com o valor do mercado, certo? Então, cada empresa vai ter as suas características e vai ter as métricas melhores de você acompanhar, então, você vai lá e entender isso para cada uma, e ponto fraco, não existe ponto fraco, é como eu falei, não tem ponto forte nem fraco, você que está escolhendo o que você quer olhar, enfim, o ponto fraco é quando você não entende o que está fazendo, qualquer indicador que você bolar, ele vai te dizer alguma coisa, pode ser alguma coisa sem sentido, mas ele vai te dizer alguma coisa, ok? Então, pessoal, depende, não tem resposta certa, não é que não tem resposta certa, mas cada empresa vai ser o único, é o que eu tento falar sempre, vocês procuram uma formulinha para analisar a empresa, e eu digo sempre, não existe formulinha, cada empresa é única, você tem que avaliar cada uma conforme as suas características, e isso a gente vai repetir, 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 quantas e quantas vezes aqui, né? então, atenção nesse caso, atenção mesmo, gravei o quanto vocês se preocupam demais com o indicador, vocês não entendem de onde vem, por que que dá diferença, que mais, qual que é o outro aqui, isso aqui é uma dúvida mais conceitual, mas teve uma outra de indicador também, né, dos, aqui, entendeu? vocês querem um número, mas vocês não entendem como eles, como se chega lá, então, não adianta muito, tá? Beleza, vamos para a próxima, próxima, empresa de commodities, em geral, melhor resultado no outro mestral, vocês combinam para mandar as perguntas iguais, hein, até parece, qualquer resposta, exatamente a mesma resposta para a primeira pergunta do dia, ele não volta, né, eu tenho que fazer tudo aqui, é exatamente a mesma resposta dessa aqui, tá? Depende, depende da empresa, por que? Vai ter empresas que vão estar numa condição que a cada trimestre, um trimestre para o outro pode mudar tudo, né, os preços da commodity podem, estão muito volátis, estão subindo, descendo, vai dar diferença, e tal, e aí você fica de olho a cada trimestre para ver se está tudo certo, vai ter outras que é tranquilo, que não tem muito o que ver, e você pode esperar para ver o anual, então de novo, vocês estão querendo uma regrinha para aplicar em tudo quanto é empresa, não existe regrinha que serve para tudo quanto é empresa, existe avaliar cada um individualmente, deixa eu dar alguns exemplos aqui, PetroRio, por exemplo, cara, PetroRio, é legal de acompanhar ela todo o tribo, que todo trimestre ela te surpreende, ela te entrega um negócio melhor e tal, mas precisar, não precisa, ela está lá, só crescendo, você volta lá depois de uns meses e vê se o Arru deu tudo certo, vê se a Alba Coraleste os caras arrumaram lá e está crescendo produção, vê se as perfurações lá em Frade andaram bem, precisar, não precisa ler, mas é legal para caramba, ver os caras ganhando dinheiro para você lá enquanto você está sentadinho em casa. Uma Petrobras, por incrível que pareça, eu também acho que não precisa ficar olhando de perto, porque o plano de sucesso da Petrobras, a tese de sucesso dela é uma tese de longo prazo, é focar os investimentos no pré-sal e tal, é dar uma desinvestida que agora com esse governo a gente tem dúvidas se vai acontecer ou não, ou a política de preço é bom dar uma olhadinha, agora talvez seja melhor olhar assim sempre para ver se está tendo perda lá no abastecimento, na distribuição do combustível, mas se não fosse isso também não ia precisar olhar o tempo inteiro. Agora, a Vale, naquela época, no ano passado, que o preço do minério estava nas alturas e despencava e subia, agora eu nem sei direito como é que está. Era uma empresa que num trimestre para o outro estava gerando 50 bi de caixa e no outro 20. Aí era bom dar uma olhada para ver se estava tudo nos conformes. Uma empresa que está lá com preço de comante absurdo e está com resultado bom, você tem que ficar de olho para ver se o preço do produto não cai. Então, depende, depende da empresa. É tipo uma clabin da vida, clabin da vida também não precisa olhar de perto. Ela vai fazendo projetos de longo prazo e tal. Agora, outras empresas você fica olhando ali no detalhe para ver se está dando certo, se está evoluindo, se não está. Então, resposta, olha o resultado, olhar o resultado no foto R. Não tem nada a ver com a empresa de comante ou não. É exatamente a mesma resposta da primeira pergunta. De novo, vou repetir aqui. Vocês querem uma regrinha, regrinhas para aplicar para todas as empresas. Não existe isso. Cada empresa você vai ter que ver individualmente. Como vocês não sabem ver individualmente, vocês ficam perdidos ali na tela azul e volta para tentar achar uma regrinha para entender, para aplicar para todas as empresas. aproximar. De novo, porque eu falei, não vou falar de empresa individual e nem respondo no Stories. Tem gente que fala fala sobre isso, fala sobre aquilo. Não respondo, pessoal. O mínimo é você estudar a empresa por conta e tal e a gente tirar dúvidas específicas. No caso aqui, a Petro Recôncavo, eu não acho que ela seja conservadora não. É normal. E outra coisa interessante, esse ficar para trás, eu não sei exatamente o que você quis dizer, mas imagino eu que é perder espaço e tal. Cara, se é uma empresa de varejo que está brigando por mercado, por market share, ficar para trás é um problema, porque outros concorrentes vão ganhar espaço e tudo mais e tal. Agora, para a empresa de commodity, não tem essa de ficar para trás. Ela vai vender petróleo para alguém, então se cresce, e se não cresce, não faz tanta diferença. Então, esse é um conceito interessante de abordar. Vai ter empresas que você vai olhar a competição, você vai olhar a market share, você vai ver como a empresa está evoluindo no mercado ou não e isso faz muita diferença. Tem outras que é totalmente irrelevante, então o pessoal não tem esse conceito também. Fica preocupado com concorrência nas empresas que não faz diferença nenhuma ter concorrência como, por exemplo, a Petro Recôncavo. Dito tudo isso, ela não está fazendo aquisição do negócio da Petrobras lá nos ativos grandes, então, enfim, não entendi a estrutura da pergunta desde o começo até o final. Esse conceito de ficar para trás é legal de abordar, mas é isso aí. Conservadora, o que eu chamaria uma empresa conservadora? Estou tentando extrair alguma coisa da pergunta. Para mim, empresa conservadora é uma empresa pé no chão, é uma empresa que só vai fazer um investimento se for um negócio muito garantido, que vai ter um financiamento ali ou com caixa própria ou se tem que comprometer o endividamento, que não vai tomar risco num projeto. Isso é ser conservador, então, não necessariamente você comparar a taxa de crescimento, às vezes você tem empresas conservadoras que crescem bastante, porque mesmo sendo conservadoras, elas conseguem investir bem. Agora, empresa arriscada, empresa que vai lá e mete aquisição, mesmo num momento difícil, depois dá um jeito, isso é ser arriscado. Lembra, falamos essa semana sobre a Porto Belo, a Porto Belo está investindo como se tivesse as mil maravilhas e o negócio dela apanhando, isso é ser arriscado, então, tem mais essa discussãozinha aí que é interessante, então, empresas, eu gosto de empresas conservadoras, mas eu gosto de empresas que crescem bastante também, olha só, e não são mutualmente exclusivos. os dois termos. Próxima. Esses vídeos de perguntas, acho que eu falo mais do que um vídeo normal de análise, sei lá. Bom, essa é fácil de responder, se for da sua opinião sobre a estratégia best, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Próxima. Ah, é só para complementar, pessoal, cuidado com as coisas que vocês vêm por aí, eu não faço ideia, de verdade, eu faço a menor ideia do que é isso, mas cuidado com o conteúdo que vocês vêm por aí, a gente sabe que é muito, muito ruim, e vocês são muito cruz, assim, tipo, é fácil de enganar vocês, desculpa dizer desse jeito, mas vocês não têm, assim, subsídios para descobrir que você está sendo enganado, né, então, vocês vão entrando aí, ouvindo um monte de merda, e vocês são indefesos, né, vocês não conseguem diferenciar o que é importante, o que não é isso aí, pode ser um negócio fantástico, mas, como eu vou falar, mas cuidado que vocês escutam por aí, tá, vamos lá, essa é uma pergunta, daquelas que eu fiz o comentário no inicio do vídeo, pessoal, é uma caixinha no Instagram, tá, por mais que eu faça o vídeo aqui, né, que eu pego um pouquinho mais de tempo, uns 5 a 10 minutos para responder cada pergunta, assim, que merece, né, pô, você está me perguntando um negócio que você vai demorar há anos para descobrir, cara, como é o seu processo de incluir um novo ativo na carteira, de novo, vamos ver os pontos por trás dessa pergunta, de novo, vocês querem uma receitinha para aplicar para todas as situações, e não existe, cada situação vai ser de um jeito, segundo, né, você tem o basicão, o jeito básico de abordar isso aí, que é o quê? É ir comprando os focos, tá, enquanto você vai estudando a empresa, tá, agora, o resto, pessoal, não tem muito mais o que falar, que vai depender da situação, vai depender de como você estiver, como está a sua carteira, quantos ativos você tem, você está começando, você já é experiente, você já tem uma carteira consolidada, ou não, eu estou começando a comprar agora, é diferente a resposta para cada uma das situações, tá, então, incluir ativos novos na carteira é um negócio muito legal, você dá um novo gás para a sua carteira, você rejuvenesce, eventualmente, você vai trazer empresas novas, negócios novos, mais modernos, você ficar com uma carteira parada há muito tempo, a chance muito grande dela ir deteriorando com o tempo, né, das empresas não evoluírem e tudo mais, então, isso é muito bom agora, vai depender, se você já tem uma carteira estabilizada, né, provavelmente, você vai ter que começar a comprar bem, aos poucos, porque você já tem posições grandes, se você tem uma carteira pequena, provavelmente, um aporte teu já vai passar do percentual médio dela, tá, então, cara, não tem como te responder isso aí, tá, sei que vai ter que bolar o teu estratégia de investimento, sempre devagar, sempre aos poucos, tá, e a valor em porcentagem, cara, não é assim que se define o valor em porcentagem, tá, o valor em porcentagem vai depender de outras coisas, de como você quer estruturá-la em relação ao risco, de como você quer, você investe, sei lá, por exemplo, você pode investir no Brasil e no exterior, mas preferir no Brasil empresas mais geradoras de caixa e no exterior empresas de crescimento, é uma estratégia possível, aí, uma empresa, por exemplo, mais agressiva que no Brasil, você vai ter uma porcentagem menor, porque, se não, aqui no Brasil eu prefiro as empresas mais geradoras de caixa, lá fora que eu gosto de crescimento, então aqui eu vou ser mais cuidadoso, ou se você gosta lá fora de crescimento e tal, achou uma empresa que se encaixa no teu perfil, não, essa aí eu vou dar uma alocação boa, porque é exatamente o tipo de empresa que eu gosto, então é assim que você define os percentuais na carteira, não é, enfim, sei lá do jeito que vocês fazem, sei de onde vocês tiram as coisas, mas você tem que saber o que você está fazendo, quando você sabe, fica tranquilo, o dia que você souber o porquê de ter cada ativo na tua carteira, vai ser fácil você decidir os percentuais, e se você sabe, você vai saber o que você gosta mais, o que você gosta menos, o que você acha muito legal, o que, enfim, é legal, tá aí, e vamos deixando, aí você vai saber da percentual, você não vai precisar perguntar, entendeu? Então, a causa raiz dessas dúvidas aí vem muito também dessa falta de confiança que vocês têm no processo, de saber analisar, entender o porquê você tem os ativos e tal, de saber avaliar risco de ativo de verdade, e não só fazer continha, aí você vai saber, tá? E exemplos de estratégia a gente tem, eu dei nessa live de segunda-feira, tem lá na playlist de como investir na bolsa de valores, tá? Que eu falo para quem está começando, eu dou uma sugestão para quem está começando, começa devagar, vai comprando um ativo por mês, aí no primeiro ano você vai juntar uns 10 ativos, um por mês, vai ter um que você vai viajar que você não vai aportar, outro que você não vai conseguir aportar, aí no segundo ano, né, tenta trazer empresa nova, mas reavalia o que você já comprou, né, de repente você começa a botar uma empresa nova, uma empresa que você já tem, tá fazendo coisas desse tipo, então eu dei uns exemplos lá, agora, uma coisa é verdade, tá, não existe uma regra que você vai aplicar sempre em todas as situações para todas as pessoas, para todos os estágios de maturação de carteira, para todos os níveis de conhecimento, não, você vai mudar para cada um, então seja coerente e estabeleça uma estratégia coerente, tá, e é isso, pessoal, e de novo, não gasta tempo e energia com isso, velho, vai lá, monta a tua estratégia e gasta tempo e energia com o que realmente importa, que é aprender a identificar quais são as boas empresas, note que se você fizer isso e conforme você fique melhor em identificar as empresas, você vai resolver muitos desses outros problemas naturalmente, aquilo que eu falei, quando você sabe exatamente cada empresa que você tem na carteira, o que você gostou, o que você não gostou, o que é interessante, o que não é, você vai saber as que você gosta mais, as que você gosta médio, as que são arriscadas, você fala, eu gostei disso aqui, mas tem um risco grande, aí você dá um percentual menor, esse negócio aqui é muito redondinho, muito tranquilo e tal, você pode dar um troço maior, certo? Aí você vai saber, vai ser natural, então foco no que realmente importa, beleza? Limite de débito da dívida americana te preocupa? Não, próxima pergunta, de novo, pessoal, eu falo em todos os vídeos aqui e tal, o processo é olhar para a empresa, entender ela, como ela ganha o dinheiro e tal, eventualmente contextualizar ela no que está acontecendo no mundo, faz parte da análise, e aí decidir investir ou não, não é o contrário, é olhar para o mundo, olhar o que está acontecendo, para a inflação, taxa de juros, dívida americana, aí eu vou escolher as empresas, aí você erra, aí é uma coisa que eu falo em todos os vídeos, todos os vídeos, o processo ele é bottom-up, ele não é top-down, de jeito nenhum, por que o pessoal faz top-down? Por que o pessoal só fala top-down? Por que qualquer imbecil sabe discutir, fala qualquer coisa de inflação, de taxa de juros e tal, analisar a empresa não, tem que saber o que está fazendo, como a galera que está por aí geralmente não sabe o que está fazendo, eles fazem do jeito errado, então, põe uma coisa na tua cabeça, tua análise vai ser sempre bottom-up, repete isso aí, escreve ali no teu quarto lá, em cima da cama, essa frase aí, a decisão de investimento vai ser tomada sempre bottom-up, que é de baixo para cima, quer olhar as empresas e escolher, nunca de cima para baixo, quer olhar setor, olhar macroeconomia e depois para a empresa, então escreve aí, coloca no seu quarto, você lê todo dia, antes de dormir, entrando na cabeça, que não tem outro jeito, enquanto não entender essas coisas, então, as coisas são básicas, enquanto não entender isso aqui, o que adianta a gente ficar discutindo, depreciação, amortização, quando é importante, quando não é, usar indicador personalizado, fazer ajuste indicador e tal, são coisas finas, isso que a gente está falando, agora, se você vai ficar preocupado com o limite de teto da dívida, não tem por que entrar nisso aí, você vai errar em uma coisa muito mais grosseira, então, perde tempo, vai correr coisa lá, mudança. valeu, obrigado pessoal, novamente, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar a serdiagem, bora, ação subiu 72%, legal, vendi um pouco, comprei outra boa empresa, é um erro, então vamos lá, ambas pagam dividendos, esse final vai para acabar, e esquece dividendos, de novo, você não vai tomar uma decisão de investimento, de comprar uma empresa baseada nos dividendos, então esquece, são das coisas mais difíceis de tirar da cabeça das pessoas, porque o pessoal, ele é muito encantado, ele é atraído para investimento em renda variável com o canto dos dividendos, e é tentador mesmo, você chega com uma pessoa, do nada, do zero, compra em ações, aí para o futuro, o cara vai falar, mas por quê? Não, porque aí você tem uma participação nela, você vai ter direito ao lucro, inclusive elas pagam parte do lucro, você vai receber e tal, então para o cara que está começando, eu entendo, está certo você falar isso aí para fisgar o cara, falar, não, interessante, só que isso aqui é o dia zero do investidor, no dia um, você tem que chegar para ele e falar, então, essa história de dividendo aí, esquece essa merda, porque não é no dividendo que você vai achar as boas empresas, que você vai achar a geração de valor, dividendo é só devolver capital, é a empresa devolvendo capital para você, tá, então não é esse o ponto, só que não adianta o pessoal, não consegue assistir a aula 1, entender a aula 1, então, essa é uma das coisas mais difíceis, assim, com certeza, de tirar da cabeça do pessoal, é preço, qualquer coisa relacionada a preço, o pessoal não consegue entender que o preço de uma ação é diferente do preço de uma banana no supermercado, e dividendo, cara, dividendo é dificílimo, de fazer o pessoal esquecer de dividendo, por isso que você vai chegar a alguns lugares na internet, que o pessoal vai adotar, né, umas abordagens bem agressivas, nesse sentido, de falar, né, que preço é um absurdo, preço é bobagem total, né, esse dividendo, é imbecilidade, é porque vocês estão tão doeados com isso, que o cara que fala isso, ele está fazendo muito mais bem do que mal, é claro que não é isso, no fundo, né, analisar dividendos faz parte de uma análise da empresa, você sabe para onde está saindo caixa da empresa, aí você consegue avaliar, se a empresa devia estar pagando aquilo lá mesmo, se não devia, se ela tem que ser econômico ou não, faz parte da análise dos dividendos, mas não do jeito que a grande maioria pensa, então, eu consigo entender as pessoas que são extremamente agressivas nesse conceito, que vocês são agressivamente, né, tapados para entender essa questão aí, enfim, voltando para o começo da pergunta, tá, é uma dúvida de quem não sabe o que está fazendo, porque se você investe para o longo prazo, tá, o que você quer, eu falei em todos os vídeos até agora, de pergunta e resposta, você quer ter participação se você está em grandes negócios, então, que diferença faz subir os 70%? O que muda no seu lance de estratégia? Não muda absolutamente nada, e pelo visto, né, não foi um período de longo prazo aí que você está se referindo, tá, então, é erro de iniciante, cara, você não sabe nem errar, você não está nem, você não consegue nem entender, então, calma, volta para o começo, volta para a casinha número zero, para a aula zero, para a aula um, para a aula dois, vocês estão querendo já chegar na aula 15, sem ter passado pelas outras, sem entender as outras, então, volta, pega aquela playlist lá, assiste, assiste de novo, até você entender que você está se tornando sócio do negócio, você não está comprando papel, se ele subiu 10, 15, 50 ou 70, não faz diferença nenhuma para você, não tem outra resposta, volta lá para o começo, aprende tudo do zero, que aí você vai ver que não faz sentido nenhum essa pergunta, mas é claramente, essa pessoa está totalmente perdida e não vai, desse jeito, vai jogar lugar nenhum, agora, depois que você está querendo fazer trade, né, sinto muito, mas aqui não é espaço para isso, para perguntar esse tipo de pergunta, então, enfim, vou responder para quem está pensando em investimento de longo prazo, perfeito? Próximas, cadê as perguntas sardinhas, cara? Vamos lá, até agora, as perguntas boas, mas vocês vão ver que vai piorar o nível, mas até agora, muito boas perguntas, assim, boas instruções, que vieram das perguntas, a movida acertou em declinar as projeções, então, vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiro, tá? Cara, a empresa fornece informações, se ela quiser, o que ela acha que é relevante, o que ela acha que é importante, e ela não é obrigada a informar nada que não seja, né, ali do negócio, estritamente, tá? Então, fazer uma projeção, uma previsão de resultados, um guidance, isso aí, tem empresa que divulga, tem empresa que não, tem empresa que solta e depois cancela, tem empresa que passa a divulgar coisas novas, tem empresa que divulga receita mensalmente, tem empresa que não faz nada disso, tem variedade, deixar, não deixar, não faz diferença nenhuma, tá? Agora, vamos lá, você perguntou, acertou, tá? Então, assim, dá pra ver que você tá incomodado, né? Que você não tá conseguindo entender, então, o que eu posso te fazer pra te ajudar, tá? Primeiro, né? Entenda bem a empresa que você tá interessado, se você investindo ou não, não faz diferença, mas se você tá interessado, você tem que entender o que tá acontecendo, tá? Então, quando a empresa, ela tomou uma ação, você tem que tentar entender o que que tá acontecendo lá dentro, por que que ela fez isso, como era antes, como mudou, por que ela fez, como que o resto do negócio explica, e aí, você consegue fazer uma análise crítica, se aquilo foi interessante ou não, tá? Então, dá pra ver o que eu respondi, parece que você tá ansioso, tipo, as coisas do negócio, é a empresa que tem que se preocupar no dia a dia, não é você, você só vai lá e avalia depois, mas o cara que tem que gerir a empresa, que tem que tocar o negócio, é o CEO, é a diretoria, não é você. Então, esse é um erro comum também de quem tá começando, é querer achar mais do que a própria empresa, mas as empresas tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo, tinham que fazer o outro, cara, eles vão fazer o que eles quiserem fazer, você não é obrigado, gostar da empresa, pode chegar e falar assim, essa gestão, toma as decisões esquisitas, eu não quero ser sócio, perfeito? Agora a galera quer se meter no meio do que a empresa tá fazendo, desculpa, velho, você não é nada, a empresa não tá nem aí pra você, certo? Então, o que deu pra entender da tua pergunta é isso, que, sei lá, você tá um pouco incomodado, isso pode vir de desconhecimento da empresa, isso pode vir dessa questão de querer controlar, de não tá confortável com a falta de controle sobre a gestão das empresas, agora, sobre as frotas, não tem que falar especificamente, a empresa agora, tá no momento de taxa de juros alta, ela não quer continuar aumentando a frota, ela vai mudar pra um outro patamar, é uma decisão de negócio, o máximo que você pode fazer é avaliar, e aí, você gostou? Você não gostou? Você preferiria diferente? Você preferiria que ela continuasse investindo pesado, comprando veículo, com a dívida aumentando e o resultado financeiro aumentando? Ou você acha que essa, acomodado, vamos ser mais pé no chão agora e tal, faz sentido? É isso que vocês têm que exercitar, essa análise crítica, tá? Porque se você não fizer análise crítica, o resto, a pessoa olhar número, vem maior, vem pior, isso aí qualquer um faz, qualquer pessoa faz, não precisa ter conhecimento nenhum na área, pra chegar e falar, o lucro cresceu tanto, o receito cresceu tanto, o custo subiram tanto, isso aí não é fazer uma análise crítica numa empresa, isso é muito superficial, fiz uma live sobre isso, análise em camadas, você tem a primeira camada, superficial, que é o que sai ali nos sites de notícias, que é o que o pessoal discute e não te leva a nada, o segredo tá pra baixo, é entender os porquês das coisas, o que funciona, o que não funciona, correlação, então, esforça um pouquinho, pra entender um pouco mais, pra fazer esse tipo de revisão crítica dos fatos, pra aí sim você ter uma opinião, senão você nunca vai ter uma opinião, você vai precisar perguntar tudo, ah, a PetroRio fez isso, a PetroRio acertou em querer perfurar um posto novo, ah, a PetroRio acertou em fazer as aquisições, quando você não tiver análise crítica, você vai perguntar tudo, não é difícil de imaginar que não vai dar muito certo, agora começou, é comentário muito bom, você sempre insulta, eu falo que as pessoas precisam ouvir, se isso é um insulto, infelizmente, você precisa tomar os insultos pra cair na real, fazer o que, mas não é insulto gente, é que vocês são muito frouxos, qualquer coisinha cheia de não me toques, a vida não é assim, é melhor você ouvir de mim, que você não sabe nada, que você não gosta, que vocês precisam estudar, do que tomar a pancada do mercado e perder dinheiro, é isso, agora se você não gosta, tranquilo, só fecha, essa pessoa aí já tá fora já, já não comenta mais no meu canal, agora, não sei por que vocês fazem isso, masoquismo, se te incomoda o jeito que eu falo, o jeito que eu respondo, o jeito que eu explico, é assistir o outro, e tem que trouxer com os caras de investimento, sem qual que é o ponto, aliás, eu sei qual que é o ponto, o cara não quer assim, falar, eu não gosto desse cara, isso não é bastante, ele precisa ir lá e incomodar, e querer punir o outro, que não tem o comportamento que ele tem, gente, o ser humano, ele evoluiu, a gente não vive mais na savana, onde lá, os grupos de primatas lá, tinham essas regras sociais, do macho alfa, da punição social, cara, o mundo mudou, a gente evoluiu um pouquinho de lá pra cá, então, não é insulto, são só verdades, você não consegue lidar com verdades, sinto muito, foi a mesma pessoa que fez a pergunta, de duas horas de live, mais de uma hora falando quando somos bulls, agora eu entendi, eu respondi errado, porque eu entendi assim, em duas horas de live, uma hora falando quando somos burros, que devia ser o contrário, por isso que eu respondi aqui, eu devia ficar duas horas só falando que vocês são burros, porque a gente falou muito disso no ano passado, vocês tomam decisões ruins de investimento, não é porque falta entendimento contábil, porque, também, mas o ponto principal não é porque falta entendimento de alguma coisa, porque não consegue ver um demonstrativo contábil, não, vocês tomam decisões ruins, porque vocês são cheios de viés cognitivos, vocês têm aversão à perda, têm ancoragem de preço, vocês não conseguem entender como é que funciona o mercado, então, vocês precisam ouvir isso, sinto muito, é onde o conhecimento de vocês é fraco, tá? E ajuda psicológica, muita gente precisa mesmo, e não tem noção do quanto vai melhorar, então, é a realidade, sinto muito, então, se você tem vários desses traços, fica lá, né, quando eu explico toda essa questão de indicador, aí o cara vai lá e continua fazendo perguntas de preço, de como investir, de formulinha, de estratégia, desculpa, mas, enfim, não adianta você ouvir sobre investimentos, você precisa resolver o teu problema, e aí, o que eu posso ajudar é esse, tratamento de saúde, procura um profissional habilitado, não sei indicar nem qual é o melhor profissional, se é um psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, não faço a menor ideia, mas procure um bom profissional que vai te ajudar, porque a maior parte das dificuldades que vocês têm em se tornar um bom investidor vem disso, não vem de entender contabilidade, então, não adianta você ler o contabilidade, vai ter uma pergunta boa sobre isso já já, não adianta você ler um livro de contabilidade para resolver um problema que está na tua cabeça, não vai funcionar, certo? Então, isso aí, na verdade, eu deveria falar mais sobre isso, só que eu não sei falar sobre isso, gostei ajudar as pessoas do ponto de vista psicológico, dos vieses e tal, e é uma pena, porque é o grande problema de vocês, eu vejo assim, cada comentário, esse cara tem tal, tal problema, esse outro é isso, esse é puxar saco, esse aquilo lá, e o cara vai dando um desânimo assim, tremendo, mas é isso, né? É triste ver o tipo de, como vocês têm esse tipo de dificuldade, mas enfim, eu tento ajudar no que eu posso os que querem ser ajudados. Olha, a pergunta que eu falei, se investir é mais arte que outra coisa, até que ponto é importante a contabilidade? Pessoal, meio juvenil, né? Você entendeu a história? Por que que a gente fala que investir é arte? É justamente que você não vai pegar uma regrinha que vai servir para todas as empresas, você não vai fazer um cálculo que vai te dar um número que acima de tanto é bom, para baixo de tanto é ruim, você não vai pegar um negócio, planilhar, classificar, as que estão com o score mais alto são as melhores, não é assim que funciona. Agora, não quer dizer que você não vai olhar, então eu não vou olhar os números contáveis e vou só olhar para se ferrar, né? Então, você não pode ser tão juvenil assim, você não consegue entender esse conceito, o conceito é isso aí, tá? Você, a partir da análise das empresas, você vai sacar o que é mais importante, o que não é tanto, o número que teoricamente é ruim, mas naquele caso ali não tem problema, um negócio que não está no balanço, mas é fantástico sobre a empresa, por isso que é arte, porque cada empresa é diferente, não é um negócio padronizável, calculável, classificável, catalogável, não é, você vai ter que pegar um por um, tá? Ou você chega numa escola de artes lá de pintura e fala assim, ah, eu quero uma fórmula para pintar um quadro, começa assim, pega cortar, faz uma forma redonda, não é assim, o teu professor lá vai falar, não filho, não é assim que funciona a arte, e análise de empresas é isso, vocês querem, né, um protocolinho para pintar um quadro, e não é assim que funciona, tá? Agora não quer dizer que você vai esquecer toda a técnica e, ah, só faz qualquer merda aí, claro que não, tá? Então eu noto quando a gente troca contabilidade, investir em empresas por pintar um quadro, fica um exemplo esdrúxulo, não fica? Ah, cheguei na aulinha de pintura e pedir um passo a passo de como fazer um quadro bonito, o professor vai falar, não, isso não é arte, é arte diferente, vai depender, sei lá o que, de inspira, eu também não sei pintar quadro, inspiração, blá 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 blá, ah, então foda-se toda essa parte técnica, eu vou só tacar a tinta no quadro e vai ser um quadro bonito, não, aí vai falar, não, seja um imbecil, não é isso, então eu respondo a mesma coisa, não é assim que funciona, contabilidade é o básico, é o básico do básico, para você entender o mínimo do que está acontecendo na empresa, aí o que você vai fazer depois, aí é que está, a sua capacidade de analista, porque eu acabei de responder umas perguntas atrás, olhar só o que está subindo, o que está caindo, o que está melhorando, isso aí é banal, qualquer pessoa faz, isso aí a inteligência artificial vai fazer, agora aqui, não, então a parte que você vai olhar, que você vai decidir, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui faz toda a diferença, esse troço que não aparece nos números, mas é genial, é aí que está o segredo, então eu fiz uma resposta bonitinha aí, minha vontade é xingar, vocês são muito juvenil, pelo amor de Deus, vocês saem do 8 a 80, não é assim que funciona, enquanto não cair essa ficha, eu queria saber, o que vocês trabalham no dia a dia? Mano, porque pensa uma pessoa assim, no dia a dia de trabalho, você chega lá, dá uma tarefa qualquer para ele, por exemplo, eu trabalhava com DNA, aí dá uma tarefa administrativa lá, fala, cara, dá uma olhada aí, sei lá, num kit de STR aí, para ver quais que a gente pode comprar aqui para o laboratório, aí o cara chega lá, faz um relatório, tal kit tem tantos marcadores, outro isso, outro aquilo, aí eu chegar para ele e falar, não, beleza, isso aqui, ok, mas assim, decisão de compra, nossa, não vamos só levar em conta essas informações técnicas, qual que é a empresa que está vendendo isso aqui? Não, essa empresa, a gente tem um relacionamento bom há muito tempo, então isso aí faz diferença, na hora do suporte, eu sei que eu posso contar com o suporte técnico desse cara aqui, essa outra empresa, a gente sabe que no outro estado lá, deu B.O., os caras foram botar para funcionar, não ficou bom, não deu certo, não conseguiram dar assistência, então aí você faz uma análise crítica e tudo mais, então eu chego para o cara e falo, não, beleza, essa planilhinha que você me deu, mas ó, essa aqui é mais legal, essa aqui nem tanto e tal, aí você chega lá e fala assim, ah, então foda-se essa planilha aí, compra o que você quer, não, não é isso, não é nem 8, nem 80, tudo faz parte, então é esse exemplo aí, é uma habilidade fundamental, se você não consegue ler os resultados da empresa, vai fazer o que? Você vai analisar como? Não tem, só que é o básico, é o primeiro, é o básico, isso que o pessoal não entende aqui, quando eu comecei as perguntas, tem muita gente falando, oh, mas você tem que entender que tem gente que está começando, pessoal, o que eu falo aqui é o básico do básico do básico, é o basicão, vocês não conseguiram nem chegar, vocês não conseguem nem começar a aprender, porque para você começar a aprender, você tem que sair do básico para ir e a coisa começar andando, tá, e vocês estão ainda abaixo do básico, tá, por quê? Porque o que tem de informação por aí, principalmente nos lugares que vocês buscam, Instagram, coisa da vida, é muito ruim, no nível, então, você precisa saber o básico, o básico, por exemplo, contabilidade, você tem que entender, demonstrativo, contábil, os três principais, pelo menos, como eles se relacionam, onde estão os segredinhos de cada um, o que é importante, por exemplo, depreciação, amortização, onde você olha, que a gente discutiu hoje, está uma empresa importante, então não é, isso aí é o básico, depois que você entende isso, aí você está pronto para começar a olhar essa empresa, olha aquela, não, essa é uma interessante coisa disso, aquela não é tanto, aí que começa o jogo, mas vocês não conseguem nem chegar para o jogo, certo, você tem um jogo importante lá, o jogo lá, controlando o bairro rival e tal, só que vocês não conseguem nem chegar no campo para jogar, é mais ou menos por aí, tá, então, pessoal, algumas coisas, primeiro, né, básico, tem que superar, depois começa a discussão, tá, e, né, vamos prestar atenção nas coisas, né, você não pode ter dificuldade, de entender um negócio desse, então fica difícil fazer qualquer análise crítica, né, ai, velho, isso aqui é triste, isso aqui eu não queria nem responder, né, na verdade eu botei só um pedaço, teve mais, pessoal, faz essa pergunta numa caixinha só, tá, não fica quebrando em várias, tem a caixinha, tem a caixinha, se você não consegue fazer a pergunta em quatro linhas aqui, não faz, tá, o cara falou umas merdas gigantes, eu entendi o que que era, e depois eu até descobri que isso aí, tipo, vocês não conseguem nem inventar besteira sozinho, né, até besteira vocês tem que pegar das outras pessoas, tá, então, tipo, isso aí eu sempre soube, vocês não tem capacidade nem de inventar umas merdas, tá, quanto mais de coisa importante, então, ó, o que que eu vou falar, não vou nem discutir esse assunto, é o seguinte, pessoal, eu não tenho, vou repetir, porque eu já falei muito isso, não tenho problema nenhum com vocês assistindo o que vocês quiserem, ir, assistir, ler, falar TikTok de investimento, faz o que vocês quiserem, fica à vontade, eu nunca falei que eu sou o dono da verdade, que só eu tô certo, os outros não, tá, então, fica à vontade pra escolher o que você assiste, o que você acompanha, o que você gosta, o que você não gosta, agora, assim como, vocês são livres pra escolher, aqui no meu espaço, velho, não traga besteira pra discutir, então, vocês ficam caindo em uma conversa imbecil, né, em uma coisa absolutamente idiota, problema de vocês, tem problema, mas vem perguntar pra mim, não é possível, porque que eu que tenho que resolver o B.O. de vocês, tá, vocês são trouxas, vocês caem em qualquer coisa, qualquer merda que se fala aí, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso, aí vocês tem que perguntar pra mim, não, velho, não pergunte pra mim, tá, então, se eu ficar sabendo, igual isso aqui, que vocês, pô, pegaram a ideia de fulano, XYZ, e vieram, e trouxeram pra discutir aqui, velho, não tem discussão, é ban na hora, tá, porque eu não aguento vocês trazerem merda pra cá, você quer ser enganado, ser arrombado, o cara falar uma merda gigante, você cai com um pato, não tem problema nenhum, mas aqui a gente só discute os assuntos daqui, não essas besteiras, velho, eu já passei dessa fase aí, então, ah, mas foi o fulano, não interessa, velho, besteira, besteira, tá, então, fica à vontade, pra assistir o que vocês quiserem, mas aqui não, velho, desculpa, então, essa pessoa aí também já não comenta mais aqui, não sabe, perdeu o privilégio de comentar, ah, eu não sabia, tenho certeza, que a pessoa não fez por mal, tá, o problema é que todo dia aparece um cara que não fez por mal, cara, não dá, então, se não vira bagunça, por isso que eu já fechei o YouTube, YouTube não tem mais comentários, graças a Deus, essas melhores coisas que eu fiz, estou absolutamente contente com a minha decisão, porque não dá, velho, interação com vocês não dá, vocês não me respeitam, eu já pedi trocentas vezes isso, pra não trazer coisa de outro lugar, na estratégia em outros lugares, porque não encaixa, já expliquei aqui, negócio da coxa de retalho, da coerência, falei várias e várias vezes, o que vocês fazem, vão na primeira live por aí, se enganar igual uns otários, e depois vem aqui, ó, o que você acha disso? Ah, primeiro, né, não acho nada, eu acho que você não pode mais participar aqui, cara, espero que vocês entendam, mas se eu descobrir, né, que vocês estão trazendo merda, e geralmente é fácil, porque vem umas coisas druxas, sem pena em cabeça, e aí depois vem uma outra igual, assim, isso aí, alguém falou merda, e os caras tão vindo, os otários caíram, agora vem me enxossar, então desculpa, se eu descobrir, velho, é bloco na hora, você tá ganhando bloco, não é banco, na hora, e você perde o privilégio de perguntar, cara, então vocês não me respeitam, sinto muito, mas eu tenho que fazer isso aí, beleza? Então, uma horinha de vídeo, terminamos as nossas perguntas, foram legais, questionamentos, né, tirando, um ou outro aí, teve umas discussões boas, essa semana teve um cara, ah, se você acha as perguntas ruins, eu não botei aqui, desimbecil, que nem vale a pena, se você acha as perguntas ruins, por que ficar fazendo os vídeos, cara, é uma baita de uma oportunidade de aprendizado, tá? Então, não, dessa aqui, o cara desse não vai aprender nada, você vai ser enganado, né, mas esse aqui, se eu conseguir passar a mensagem pro cara, isso já valeu pra caramba, né, as outras, não, esse aqui também não, esse aí vai se foder, né, mas esse também, é, esse aqui, o cara tá bem perdido, né, não sei se vou conseguir ajudar ele, cara, oportunidade de ouro, de ajudar as pessoas, tá? essa pergunta, cara, que ainda não entendeu, né, que é análise bottom-up, pô, então são os vídeos que talvez, ou mais ajude, vocês conseguem entender aqui, quem tem isso aqui, fica vendo qualquer merda por aí, né, não consegue se livrar de macroeconomia e tal, não adianta eu fazer a análise completa de um ativo, não adianta eu ficar analisando demonstrativo contábil, ficar discutindo aqueles temas que eu falei que é fino, que é um negócio, né, elaborado, não adianta nada, porque o cara ainda tá muito básico, então esses são os vídeos que eu mais tenho potencial de ajudar, tá? Então, eu tô gostando bastante de fazer essa pergunta, parece uns imbecil desses, bloqueia, a vida te segue, tá? Enfim, então, curtindo pra caramba, se você, como eu falei lá atrás, não gosta, não tem problema nenhum, tá? Bacana, boa sorte, desejo que você tenha sucesso, mas não vem encher o saco, por favor, não insiste, não vê, é outra coisa, vai ver em outro lugar, mas o cara não quer, né, ele quer encher o saco, né, porque não basta só, né, não, não ver, né, o cara quer te punir, ele vai lá e ele xinga e tal, é isso aí, eu já tô ligando já, tô cada vez mais, né, contente, que tipo assim, eu me livrei dessa obrigação que eu tinha comigo mesmo, né, de querer ajudar as pessoas e tal, pra vocês melhorarem, agora, eu tenho uma outra missão, né, a minha missão é fazer um conteúdo top, e aí, quem quiser, vem, quem não quiser, um abraço, se você quiser encher o saco, vai de abraço também, eu, eu que te ajudo aí, de abraço. E aí, pessoal, então esse foi o vídeo, pergunto e respostas dessa semana, vou abrir provavelmente amanhã, segunda-feira, lá a caixinha pra semana que vem, então caprichem lá na pergunta, que é as perguntas mais legais, a gente discute no vídeo, né, no domingo seguinte. Valeu, pessoal, então por hoje é só, grande abraço a todo mundo, e até os próximos vídeos, valeu!